Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2 A Paz do Senhor Jesus Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais uma programação especial aqui no nosso canal E a programação de hoje ela vai para o quadro curso de Sony Vegas E nesta aula nós vamos aprender como renderizar em 60 fps, em 60 frames para o Youtube aqui no Sony Vegas Então nós vamos ver isso aqui hoje Antes porém eu tenho um recadinho para vocês Olá pessoal, antes da programação que vocês vão assistir daqui a pouquinho Eu tenho um recado especial Você que gosta do nosso canal e quer nos ajudar É bem fácil Sempre que assistir uma programação aqui no nosso canal no BPVTV2 Basta vir aqui embaixo e deixar o seu gostei Toda vez que você faz isso, deixa aqui o seu like Você ajuda bastante aí na divulgação do nosso canal Conto com a ajuda de vocês Fiquem agora com a nossa programação Bem, agora que já ficamos aí com o recado pessoal Eu já estou aqui já com o Sony Vegas aqui aberto E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui É mudar aqui as propriedades de vídeo aqui do nosso projeto Como todos vocês sabem O Youtube ele liberou Eu fiz até um vídeo aí mostrando Ele liberou aí recentemente pessoal A possibilidade aí de você enviar vídeos em 60 fps Pastor, em que melhora isso? Melhora na fluidez da imagem Por exemplo, você que faz um game player Você por exemplo capturou um jogo aí de futebol O futebol tem muita movimentação Então se você renderizar ele em 60 fps 60p Com certeza a qualidade da imagem desse vídeo Ela vai ficar bem melhor Lembrando que pessoal Não basta só fazer o que eu vou mostrar aqui para você Você precisa ter um vídeo Que foi capturado em 60 frames por segundo Em 60 quadros por segundo 60 fps Porque se o vídeo foi capturado em 30 Você vai renderizar ele Ele vai sair como 60p Só que ele não vai ser um autêntico 60 fps Então é mais ou menos por aí Vamos lá Você vem aqui em propriedades Aqui eu vou deixar esse prest aqui mesmo De alta definição 1280x720 E vou mudar só mesmo A velocidade de fotogramas Que é o frames Então eu vou tirar aqui de 30p Que é 29,97 E vou botar aqui 59,94 Que é o 60 Que é o 60 né NTSC doble Que é o 60p Outra coisa bacana né pessoal O pastor tem o 60p e o 60i É isso mesmo O 60p é o 60 progressivo Que é a qualidade maior e melhor E tem o 60i O 60i é entrelaçado Não é tão bom quanto 60p Aqui por exemplo O teu Sony velho tem que estar aqui Tem que estar escrito assim Nenhum E scan progressivo Se tiver aqui campo superior primeiro Ou campo inferior primeiro Ele vai fazer entrelaçado Então verifica isso aqui que é importante Bom Feito isso aqui Nós vamos aplicar E vamos dar um ok Agora veja aqui Nas propriedades do projeto Veja que já está em 60p Outra coisa muito importante Agora nós vamos pegar o nosso vídeo Então eu vou pegar aqui o vídeo Como eu falei pra vocês Veja esse vídeo aqui Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse E vou vir nas propriedades desse vídeo Vou vir aqui em detalhes Pra ver a taxa de quadros Esse vídeo aqui foi capturado Foi gravado em 30p Então não adiantaria nada Eu fazer isso aqui nesse vídeo Tá Então o que eu vou fazer Vou ir nesse vídeo aqui Esses vídeos aqui lá da igreja Minha filmadora ela filma em 60p Você vai observar aqui Aqui tá vendo Então esse vídeo aqui É um autêntico 60fps Então eu vou utilizar ele mesmo Vou botar aqui não Ele vai seguir aqui Não vai ir em 1920 Como estava lá Vai ficar em 1280x720 Então tá aqui Tá Então tá aqui o vídeo pessoal Vídeo 60fps Configuração do projeto Em 60fps E agora vamos Então renderizar Bom Pra você renderizar Você vai vir aqui Primeiro seleciona aqui Geralmente você edita tudo Aí seleciona tudo Tá vendo Selecionou tudo Eu não vou nem Indiritar a imagem aqui Porque aqui poderia dar Um upgrade aqui na imagem Não vou fazer Que não é intuito desse vídeo Vou vir aqui Em renderizar como E você tem dois métodos Aqui pessoal Para renderizar os seus vídeos Aí para o youtube Em 60fps Tem um método Aí que o pessoal usa muito E eu vou mostrar depois O método que eu uso Tá O método que o pessoal gosta muito É o windows media video Que é o WMV Pra configurar É fácil Basta você vir aqui Você escolhe isso aqui Vídeo HD 720p É 30p Tá Na parte do meu é 30p A gente vai mudar Aí você selecionou aqui Você vem aqui Personalizar plantilha Aqui em personalizar plantilha Primeira coisa que você deve fazer É pessoal Vem aqui Nessa velocidade de bit E troca aqui De 6 Você coloca 8 Tá Vai te dar uma constância Melhor De nitidez Na imagem Isso aqui é super importante O pessoal as vezes Usa com 6 E a imagem as vezes Ela fica inconstante As vezes está boa As vezes perde qualidade Tá Depois que você fez isso aqui Você vem em vídeo E aqui no vídeo Mude também Esse modo aqui Para você ter uma renderização Uma imagem Bem melhor Tire de CBR E coloque para Qualy de VBR Tá Botão em Qualy de VBR Eu vou deixar Eu vou deixar O tamanho da imagem Esse aqui mesmo E vou mudar aqui Só mesmo A velocidade de fotogramas Vou botar em 60p Tá Então já está aqui Bacana Depois aqui Deixa eu ver Aqui em projeto Tá Venha Não esqueça nunca A qualidade de renderização Do vídeo Bote aqui Para Lo melhor Que é a melhor Aqui não mexe nada Audio aqui também Eu te aconselho Botar para Quality VBR Tá E muda também Essa taxa aqui Bota para 48 Essa última aqui VBR Quality 98 48 res Em estéreo Que é a melhor Tá Bom Ajeitou isso tudo aqui É só você Aqui Acceptar E renderizar Que vai renderizar Melhor qualidade Em 60fps Nesse formato WMV Bom Mas eu vou mostrar Para você agora Qual o formato Que eu gosto De utilizar Eu gosto De utilizar Esse aqui Pessoal Sony AVC Barra MVC MP4 M2 TS Tá Eu não utilizo Modo internet Tá Eu gosto De utilizar O modo AVCHD Então eu vou escolher Qualquer projeto Que eu vou ter Que personalizar Mesmo Então vamos lá Então aqui O que eu vou mexer Tamanho de fotogramas O nosso vídeo É alta definição Não é Full HD Eu vou botar Em 1280 720 Que é alta definição E aqui Na velocidade de fotogramas A gente vai colocar Em 60 59,94 Em TSW Aqui não vamos Mexer em nada No áudio Aqui Eu costumo mudar Aqui pessoal A velocidade de bit Eu boto Para 256 Sistema Não mexe nada E projeto Qualidade de renderização De vídeo Eu boto aqui Lo Medior Prontinho Então essa aqui É a configuração Do AVCHD Tá Eu gosto muito Desse formato Então você bota Acceptar E renderizar Que ele vai renderizar E prontinho Tá aí o seu vídeo Pronto Para você colocar No YouTube Agora voltando Deixa eu repetir Algo aqui Importante Pra vocês Tá De suma importância Que o seu vídeo Esteja em 60 FPS O vídeo original Para você poder Realmente sentir A diferença Outra coisa Também Você que faz Tutorial Assim como eu A maior parte Dos meus vídeos São tutoriais Não aparece Muito resultado Não aparece Muito diferença Porque o 60 FPS Ele ajuda Justamente Na movimentação Vídeos que são Muito movimentados Por exemplo Gameplay Futebol Jogo de corrida Que tem muita movimentação Então você sente Uma diferença Bem grande Pastor mas eu tenho Tutorial Eu posso mandar Pode Eu tenho alguns vídeos Que eu estou mandando Em 60 FPS Indiferente Se vai aparecer Ou se não vai Eu tenho mandado Tá bom Então eu vou ficando Por aqui Espero que todos vocês Tenham gostado Tenham curtido E não esqueça Pessoal Ajuda o canal Você gostou Clica aí Nesse botão Nessa mãozinha De gostei Clica aí embaixo Tá Dá o teu feedback Para ajudar Na divulgação Do vídeo E consequentemente Também do nosso canal Um abraço A todos E até a próxima Programação Aqui no BPVTV2